Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente é o seguinte, hoje voltamos aqui pra falar dela mais uma vez, uma moto que quase nunca falamos aqui no mercado, aqui no mercado não, aqui no canal, quase nunca falamos dela, porque não tem muito o que ficar falando, né, é um vídeo dedicado a ela, mas datas eminentes características do mercado que ele tá adotando agora, né, com mais, um dos lançamentos mais esperados da Abajage, por assim dizer, eu posso falar desse jeito? Eu acho que é, né, um dos lançamentos mais aguardados da Abajage aqui no mercado brasileiro, está pra acontecer agora dia 17, inclusive, dia 17 estarei em Campinas, hein, então, vai ter o lançamento agora da Dominar 250, chegando no mercado brasileiro, uma moto muito completa, que vai justamente disputar na categoria ali de 250 a 300 cilindros, na categoria Street, né, uma moto que tem muita tecnologia embarcada, com uma potência muito boa no motor, mas já tá colaborando pra que os preços na loja, olha, os preços nas lojas dessa moto caiam um pouco, eu vou aqui mostrar pra vocês, porque eu já vi anúncio dessa moto passando dos 34 mil reais, meus amigos, pasmem, pasmem, mas eu já vi, já trouxe vídeo aqui no canal, e eu vou mostrar pra vocês hoje o que está acontecendo, beleza? Então, peça sua inscrição, comenta aqui embaixo o que você acha dessa moto, você acha que vai fazer um estrago? E também ativa o seu sininho aqui, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera, tá? Então, vê se o seu sininho tá ativado, e também, vamos comigo pra esse vídeo, porque o vídeo tá muito bacana, se você precisar, não segura também o corretor Santana, tá aqui na descrição, o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, olha que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora! Mas, amigos, antes, né, da gente entrar, já mostrar o preço pra vocês, eu preciso começar o vídeo com essa belezinha aqui do lado, a Dominados S50, uma moto que, pra quem não sabe, será lançada agora, dia 17, nas lojas, beleza? Então, procura a loja da Abajaj mais perto de você, que terá teste ride, música ao vivo, enfim, né, meus amigos, vai ser bacana o negócio, né? Mas, não estamos aqui hoje pra falar só de Dominar, não, estou aqui pra falar das causas que o lançamento da Dominados, e já está tendo nas lojas, principalmente nas cidades onde tem loja da Abajaj, acho que é o caso de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro e as demais localidades onde tem loja da Abajaj, meus amigos. E o que está acontecendo, né, nós estamos vendo já uma mobilização na questão do preço, nós estamos vendo uma mobilização porque essa moto, ela vai chegar com preço muito baixo, entregando muito mais do que as suas concorrentes aqui no Brasil, tá? CB300 é uma moto ruim, de forma alguma é uma moto excelente, dada a sua proposta, é uma moto sem igual, muito boa mesmo, mas, dada a política de preços, né, que as lojas estão fazendo em cima da CB300, tá deixando ela meio que inviável pra muitas pessoas, e é exatamente isso que estamos vivenciando agora com a Dominar 250, prestes a chegar no mercado a R$ 22.500, algumas pessoas estão falando que vai chegar a R$ 21.990, então, basta a gente esperar pra ver como é que vai ser, tem gente falando que na loja tal tá custando R$ 21.990, e já tem inscrito meu que falou que já comprou a moto por R$ 22.500, e eu também tive confirmação de algumas lojas que o preço seria R$ 22.500, então vamos esperar o lançamento pra ver como é que vai ser, mas acredito que ficará nessa faixa de preço de R$ 22.500 mesmo, e isso joga as principais concorrentes dela aqui no mercado na parede, mas é literalmente na parede, porque hoje temos CB300 e FZ25, uma moto totalmente defasada, que é FZ25, um camis de cinco marchas, não é revogeração líquida, e também temos uma moto que é mais atualizada, que é a da própria Honda, CB300, só que aqui no Brasil ela chegou daquela forma mais enxuta, sem controle de tração, sem a suspensão invertida, e sem a conectividade com o painel, coisas que na Índia e na Argentina já tem essa CB300 mais completa aqui no Brasil, não. Quem sabe agora no ano que vem ela pode ganhar esses AB3, gente, né, meus amigos, quem sabe a CB300 vem a CB300 indiana aqui pro Brasil, quem sabe, né, se cair muitas lendas da CB300 por conta da Dominar 250, pode ser que aconteça, não tô falando que é o que vai acontecer, porque vocês sabem que aqui no Brasil é meio complicado, né, não existe isso de acabou uma Honda, acabou uma Yamaha, não caia nessa, eu sempre falo isso, não caia nessa, tem muitas pessoas que falam esse tipo de coisa pra embasar o argumento deles, mas ninguém fala isso, meus amigos, qualquer um em Sun, em plena consciência, você sabe que pra acabar com a Honda aqui no mercado brasileiro é no mínimo 10 anos, e isso se chegar a acontecer de uma forma bem efetiva aqui no Brasil, espero que aconteça, eu torço muito pra que aconteça mesmo, tá? E voltando agora pro cenário da CB300, a gente já pode ver que no Rio de Janeiro sempre teve preços ali muito baixos, né, em relação à CB300, mas agora, meus amigos, com esse lançamento, os preços estão abaixando até aqui em São Paulo, no interior principalmente, tá? A gente veio aqui na capital, ainda tem o preço ali de 25 mil reais, mas, olha só que interessante, tá, meus amigos? Sorocaba, eu já vi essa moto a 28 mil reais em Sorocaba, olha aqui, 25 mil reais, vamos ver outra cidade aqui do interior, eu já vi aqui também, em Carapicuíba, a 26, 27 mil, já tá por 25.250, olha isso, eu já vi, salto também não, é o mesmo preço, mas nas demais localidades aqui, vindo mais pro interior do estado de São Paulo, a gente já pode ver que o preço tá se mantendo ali em 25.250, por quê? Os caras também não querem abaixar muito, porque o PPS da CB300, ele tá bem em cima aqui, pras lojas, olha aqui onde que tá o PPS da CB300, o único lugar onde que tá precificando em cima do PPS é no próprio Rio de Janeiro, né? Mas a Dominar 250 é uma moto muito mais completa e equipada que essa, chegando por 22.500 reais, vai complicar aí, meus amigos. A Dominar 400 já complica um pouco, mas o que impede a galera pegar uma Dominar 400 é a Dominar 400 ser uma moto mais pesada, cheia dos acessórios, tem gente que não gosta. A Dominar 250 não será uma moto tão leve assim, tem ali seus 130 quilos, mas todas as informações que eu já recebi, é uma moto com peso, com centro ali de gravidade, com peso, né, bem distribuído, então pode ser que 180 quilos não se reflita muito, afinal de contas, a Dominar 250, ela tem 2.3 quilos de torque a 6.000 giros, meus amigos, então é um torque que vai vir muito em baixa, atrelada do motor que além de uma refrigeração líquida, tem 27 cavalos, então é uma moto bem atualizada e com uma potência bem interessante, por assim dizer, né, 27 cavalos, enquanto as suas correntes tem 24 cavalos e meio, e a gente pode ver que a precificação vai cair ainda mais em relação a CB300 aqui no mercado do Brasil, isso vocês podem ter certeza, até meus amigos, se isso continuar caindo, vamos supor, CB300, né, se a gente puxar aqui a CB300, por exemplo, ela ainda está em alta, mas isso tende a ter uma leve correção no futuro, tá, porque as outras marcas, né, as outras motos já estão tendo uma leve correção, tá vendo ali que ela já é o terceiro mês, que elas estão todas no vermelho, a não ser a CG, né, a CG vende mesmo, mas ó, a Bisa Pop, vocês já estão vendo que ela tem uma leve retração, mês passado que já fechou em baixa, e esse mês continua em baixa ainda, mesmo a Lander, que já está colocando a Saara no bolso, ela está com uma retração de 6,9%, mas é, então, quer dizer agora, né, com esse lançamento da Dominar 250, os preços estão sendo corrigidos gradativamente, a gente pode ver que em vários lugares aqui no estado de São Paulo, que acompanha o canal, que sabe que eu já trouxe vídeos aqui, com preços dentro do estado de São Paulo, a 28, 29 mil reais, da CB300, e agora, o que mais vemos é 25.250, ou seja, os caras estão trabalhando ali no limite do ágio, mas eles não querem tirar o ágio, mas estão trabalhando no limite do ágio, que sabe que aqui no estado de São Paulo, a concorrência é feia, tanto, e é assim também no Rio de Janeiro, e em outras localidades onde tem loja da Bajagem, principalmente agora, com essa Dominar 250. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo o mercado tão disputado desse jeito, eu fico até animado, cara, porque a gente pode ver que no futuro, daqui uns 4, 3, 4 anos, se nada de extraordinário acontecer no mundo, que impacte, causa um impacto direto ou indiretamente aqui no mercado brasileiro, ou que nada aconteça aqui no Brasil, de uma forma que prejudique, todo um ecossistema ali, da economia, a gente pode ver que daqui a 4, 5 anos, nosso mercado vai ter bem mais disseminado, com mais opções, também temos a eminente vinda da Hero, o ano que vem, também da TVS, que está às portas, então, meus amigos, a gente só tem que aguardar e ver o mercado, é o que eu sempre falo, o interesse é deles de vender, e não o nosso de comprar, se você conseguir um desconto, beleza, mas se não conseguir, se não conseguir, e não comprar, o desconto é muito maior, beleza? Tamo junto, beijo no coração, e eu vejo vocês no próximo vídeo, é nóis, e fui, tamo junto.